Tem um fiel inscrito aqui do canal, que eu não sei quem ele é, mas ele tem o nome de fanático atleticano. Ele tá em todas as lives aí do Atlético. Transamérica ele tá, Tretes ele tá, fácil de achar o fanático atleticano por aí. E eu preciso dar razão ao fanático atleticano, porque nas lives às vezes a gente debate, às vezes a gente não leva algumas coisas em consideração, mas o fanático atleticano ele tava certo. E o que o fanático atleticano ele dizia pra estar certo? Ano passado, no meio daquele momento ruim, que aconteceu principalmente depois da semifinal contra o Palmeiras, onde a gente não gava de ninguém no Brasileiro, ele falava, ah, mas o Filipão tá queimando o Marlos, ah, mas o Filipão tá queimando o X, ah, mas o Filipão tá queimando o Y, aí esse ano ele veio, ah, mas o Filipão tava queimando o Chileno, ah, mas o Filipão tá... E ele tava certo, ele tava certo. O Filipão tava queimando essa galera toda. Eu não sei nem se o fanático atleticano ele vai ver, mas ele tava certo. O RH é só mais um exemplo de jogador que não é nem que ele não foi potencializado pelo Filipão. Ele não foi utilizado pelo Filipão. Ele não foi utilizado pelo Turra. E assim, não que o RH dele seja uma grande solução pro ataque do Atlético. A grande questão é que a gente nem pode dizer que ele é, e nem que ele não é. O RH dele ainda é um grande ponto de interrogação. Só que eu acho que mostra o erro no planejamento do Atlético, quando a gente vai pra um jogo importante de Campeonato Brasileiro, feliz. Porque o garoto, ele vai ter oportunidade, só que ele vai ter oportunidade contra o Fortaleza, no Castelão, torcida dos caras apoiando, jogando contra zagueiros muito melhores do que seria o natural se ele estivesse jogando, por exemplo, contra o Azures, Rio Branco, Arucô. Era muito óbvio que pra adaptação do RH, ele precisava enfrentar times de níveis inferiores. Porque assim, a adaptação ela consiste nisso. A adaptação ela consiste em você ir crescendo. A adaptação não é um fato, a adaptação é um processo. Então assim, você ir pro jogo contra um Fortaleza, irado. Eu tô animado que o RH vai pro jogo e a gente vai falar mais dessa parte de campo bola daqui a pouco. Mas não era pro RH ter, sei lá, nem 500 minutos com a camisa do Atlético na temporada. Se duvidar nem a metade disso. O RH, repito, não acredito que seja a solução pra muita coisa. Mas é um atacante jovem, é um atacante que quando jogou mostrou certo potencial. Então assim, cria-se uma certa expectativa. É natural que o torcedor do Atlético, ele vá criar uma certa expectativa em relação à RH. É natural que o torcedor do Atlético, ele olhe e ele fale, pô, a gente já não tem muito reforço. O Roque não vai poder estar em campo todos os jogos, o Pablo tá machucando, bota esse garoto. Então assim, o que o Atlético vai fazer contra o Fortaleza, ele já deveria ter feito há muito tempo. Mas que bom, que bom que tá fazendo. Que bom que o Wesley tá chegando e tá dando minutos pra esse garoto. Também se cria uma esperança pra que o Wesley, ele possa vir a dar minutos pro... pro Kaique Rocha, que é outro jogador que tá escanteado. Mas em relação à RH, eu fico feliz, porque eu acho que pode ser mais uma solução ofensiva. Até pra algum momento a gente pensar em jogar com dois atacantes. No Maracanã mesmo, eu falei, cara, bota o RH daí no lugar do Vitor Boiano, recua o Canob um pouquinho. Quando o Vitor Boiano já não aguentava mais de cansaço. O Atlético está carecendo de reforços numericamente. O elenco do Atlético tá ficando curto numericamente. Então assim, pro Atlético, vai ser maravilhoso se o RH entrar e virar um reforço. Se qualquer jogador da base entrar e virar um reforço. Ou se esse reforço vier de fora. Mas se esse reforço vier dentro do clube, maravilhoso. Se esse reforço já estiver aqui e a gente não ter conseguido usar até agora, melhor ainda. O erro fica escancarado, beleza. Mas a solução ela tá mais próxima. Sabe? Então eu vou pedir pra você deixar o like. Vou pedir pra você se inscrever no canal. Vou pedir pra você compartilhar esse vídeo. E lembrando que a KTO é a patrocinadora desse canal, desse vídeo. Não deixem de ir lá na KTO, utilizar o código 3 pontos. Os caras tão me cobrando, mano. A galera de vocês não tá se inscrevendo. Pô, cadê a nossa comunidade? Vai lá na KTO e dá essa força, sabe? Voltando a falar do RH. Agora, o que esperar do RH? Nessa chance que provavelmente ele vai ter contra o Fortaleza. Aí que tá. Eu não vou chegar pra vocês aqui e vou falar. Pô, esperem muito do RH. Primeiro do contexto. Atlético fora de casa, com o time reserva e tudo mais. Mas, assim, eu acho que o RH daí... Vou comentar as qualidades que eu vi do RH. Primeiro, é um atacante de boa movimentação. Então, acho que, assim, pode tirar a zaga do Fortaleza num conforto. É um atacante que volta, participa do jogo. Em alguns momentos, se soma ali ao meio campo, sabe? Um atacante que não se contenta de estar só na área. Até porque, pelos embates físicos, o que parece é que o RH dele não vai conseguir se destacar tanto. Não é aquele atacante que vai dar um brada no zagueiro, vai ganhar a bola e vai finalizar. Mas é um atacante que vai se movimentar, vai ajudar na construção, vai gerar apoio. E na hora de finalizar, vai estar na hora certa, no lugar certo. O único gol do RH, ele mostra isso. O único gol do RH é um belíssimo gol. É um gol onde ele vai ali e acaba marcando um gol de letra. E a gente olha e pensa, né? A gente olha e fala, caralho. Esse moleque, pô, tem alguma coisa diferente. E acho que o posicionamento naquele momento ali foi um posicionamento muito inteligente. Então, não esperem um cara físico de área. Não esperem, sei lá, um Renan Viana. Acho que é o cara mais físico que me vê a cabeça. Aquele cara que vai dominar a área. O Rock, ele é tão bom, que o Rock, ele é tudo e mais um pouco e um atacante só. A gada não é do nível Vitor Rock. É um atacante que eu acho que tem boa mobilidade. Se a estratégia foi jogar no contra-ataque, e acho que pode ser uma estratégia de ter esse atacante na profundidade. Um dos poucos gols que eu vi do RH lá no Colo-Colo foi exatamente isso. Atacando a profundidade e disparando. Ele tem esse biotipo mais fortinho, mais rápido. Então, acho que pode ser um atacante importante nesse cenário. É um cara voluntarioso. Nos jogos que ele entrou, ele sempre mostrou muita disposição pra pressionar, pra marcar, pra provocar o zagueiro ao erro, pra diminuir o espaço. Mas, óbvio, isso tudo dentro das limitações e tudo dentro de uma realidade arreagada. Não é que ele pressiona tão bem quanto, sei lá, quanto o Rony. Mas ele pressiona bem na realidade arreagada. Então, assim, o próprio torcedor que faz muito essa pergunta de caraca, eu arreagada, eu arreagada, porque o arreagada não joga, ele tem que ter essa paciência com o arreagada. Porque o arreagada não vai entrar e vai ser um fenômeno. Ou, pelo menos, eu não tenho essa expectativa que ele entre e desequilibre tudo e mais um pouco. Se ele entrar e desequilibrar tudo e mais um pouco, maravilhoso, foda, perfeito. Mas eu não vejo esse caminho, sabe? Eu, de verdade, eu não vejo esse caminho. Mas me anima saber que o Wesley tá com esse olhar mais amplo pro elenco, que o arreagada é um atacante de potencial. Cara, querendo ou não, o arreagada jogou uma Copa América, tá? Pela seleção do Chile. Ah, mas no Chile não tem ninguém. Beleza. De certa forma, eu até concordo com vocês. Você ser convocado no Chile e você ser convocado na seleção brasileira é uma discrepância enorme. Mas, de qualquer maneira, é um cara que já teve essa moral no país dele. Acho que pode dar uma resposta, cara. O Atlético, ele é um clube que ele aposta muito. O Atlético, ele ainda é um clube de poucas certezas e é um clube de muitas apostas. Então, por ser um clube de muitas apostas, o sentimento que se tem é que você precisa ser certeiro. Mas pra você entender se você acertou ou não, você precisa ter esses caras em campo. Aquele cara ali, que mal dá pra ver direito, tá vendo ali? Comemorando o gol ali? Em cima do Fernandinho? Aquele cara foi uma aposta. O Eric foi uma aposta. O próprio Vitor Roque foi uma aposta. O RH é mais uma dessas apostas. Só que, repito, pra aposta acontecer, você tem que fazer por onde? Pra aposta virar, você tem que fazer por onde? E eu espero, do fundo do coração, que a gente consiga fazer com a RH da acontecer. Ia ser muito útil nesse momento da temporada. Valeu, pessoal? Tamo junto, é nóis. Lembra-se de apostar na KTO e de deixar o like, hein? Lembra-se de apostar na KTO e de deixar o like, hein? E aí